Bom dia, pá, vou aqui meter 2€ aqui no 1€ milhões, hoje são 153 milhões, meu, pá, se me sair algum dinheirinho não sei o que é que vou fazer, mas é assim, certeza absoluta, certeza absoluta que comprava, comprava uma televisão só para mim e fazia vídeos meus 24 horas, é assim, eu sei que já sou chetinho, opa, como ao caral, seja, então se me saísse este, se me saísse este, este dinheirinho está aqui, meu, estás a ver, 153 milhões, meu, pá, pessoal, vou meter 2€ que já dá, meu, se me sair, opa, deixam descansados que eu não me esqueço de vocês, faço aí, pá, vou fazer aí um grande almoço para os meus amigos todos, se vocês quiserem também trazer os vossos amigos, opa, também podem trazer os vossos amigos, opa, que eu não me importo, hein, 153 milhões, pá, não se esqueçam que é só até às 7, só até às 7 da tarde, pá, convém vir mais cedo porque o português deixa sempre tudo para a última, não é, é que o português é sempre assim, português deixa sempre tudo para a última, portanto é assim, aposto que isto a partir das 6 horas, meu, já está aí filas e filas, mas também as pessoas, também acho que se calhar já não jogam muito nisto, mas pronto, mas eu acho que 153 milhões, meu, era bom, é bom vocês jogarem, nem que seja 2€, bem, beijinhos e abraços, tchau, tchau, 153 milhões.